Olá, bom dia! Bom dia! Estamos no carro. Para Peniche, para a Marina. Onde vamos... Hã? Está a chover. Estamos a ir para Peniche, para a Marina, onde vamos apanhar o barco para as Belénas. Ontem fizemos. E a minha besta dada nos acabou lá para as 13, mas já tivemos de arrumar tudo. Pronto, estamos com duas horas de sono, a fazer duas horas e meia de viagem. Está a ser cheio. Não sabia. Mas vai valer a pena para as Belénas. Então, vamos lá. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL